Pronto, eu comprei a minha armadura nova e eu acho que essa vai ser especial pra guerra, né? Olha só, se liga, ela ficou bem mais bonita, eu acho, né? E agora dá pra diferenciar eu dos soldados. Eu selecionei alguns dos soldados, tipo assim, tem três soldados com a mesma armadura que a minha, só que eles estão completos e eu sou, vamos dizer assim, o capitão deles. E eu contratei uma outra pessoa, tipo um soldado, especialmente pra controlar todos os outros soldados. Entendeu? Então a gente é tipo o grupo das missões secretas e eles são o grupo da linha de frente. Então vamos ver se esse soldado, ele já chegou aqui, né? Deixa eu ver se ele tá por perto. Também comprei alguns carros, né? Pra gente conseguir ir pra guerra bem equipado, né? Então eu acho que isso é muito, muito importante. Vamos lá, deixa eu ver onde eles estão, se ele tá por aqui. Deixa eu ver o soldado. Soldado? Soldado! Será que ele tá por perto? Era pra ele tá aqui. Eu mando... Ah, eu acho que ele tá chegando atrasado, né? Não é nem o primeiro dia e você já tá chegando atrasado, soldado. Ô, ô, e aqui é aqui, né? É que eu tava meio perdido onde era. É, prazer. Eu sou o soldado Vidote. Eu sou o soldado Florencio. Ah, tá, tudo bem. É, tô vendo que você já tá com a armadura adequada, com as boinas de capitão e tudo mais, né? Olha, tenho uma missão pra você e eu quero que você seja meu braço direito. Mas antes de tudo isso, acho que tá cedo. É, vem aqui. Eu preciso te levar pra um lugar... Calma aí, desce aí. Aí, monta. Vambora. Eu preciso te levar pra um lugar especial onde que vai tudo acontecer, cara. Olha, você pode saber já, conforme eu te falei, que você vai ser como se fosse o braço direito. Você consegue quebrar essas grades aí pra gente passar? Consego, consigo, sim. Sou forte. Tá, tô vendo. Vai. Pronto. Consegue passar? Monta aí. Deixa eu montar. O que vai acontecer? Você vai comandar uma parte do nosso exército. Os linhas de frente, certo? São soldados com número maior. Acho que a gente tem 27 ou 28 soldados dessa linha de frente. E você vai comandar eles para a nossa guerra. Eu vou comandar os de missões especial, que são, acho que, 3 soldados comigo, 4, que eles vão, é... em um... contra os líderes dos vampiros, entendeu? Aqui, ó. Esses daqui em volta são os linhas de frente que você vai comandar, e eu vou comandar esses 3 que são das missões especiais, que são pra eliminar e matar os vampiros principais, e você vai acabar com o exército deles, tá bom? Mas só isso, só, Jeff? É, eu acho que aqui tá bom, porque o que acontece, a gente vai lutar contra vampiros, então a gente não pode levar muitos humanos, porque o que acontece é que se eles morderem um, eles podem sair mordendo todos, e aí a gente vai lutar, eu e você, contra 60 vampiros, vamos dizer assim. Por isso que essas armaduras de metal estão fortes? É, essas armaduras faz com que eles não sintam o nosso cheiro, e essas bolsas atrás são oxigênios pra eles estarem respirando e não precisar tirar a armadura enquanto estiver na guerra. Eu e você estamos com as boinas, que é pra diferenciar a gente, né, que somos os líderes, e... e é por esse motivo que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. E aí, você acha que você aguenta essa missão? Aguento sim, aguento sim. Chefe, chefe, comandante, como posso te chamar aí? Tá, tudo bem. Pode chamar de comandante. Vai, multa aí, e agora a gente vai pro... voltar lá pra base, porque ainda temos algumas coisas. Temos um negócio muito, muito especial que a gente vai utilizar nessa guerra, que é o simples fato de usarmos antídoto contra os vampiros. Antídoto? E você tem isso? Claro, a gente tá fabricando já alguns antídotos pra gente utilizar contra os vampiros durante a guerra. Então, tipo assim, em vez de atirar balas normais, a gente vai atirar balas com antídoto, que vai fazer com que os vampiros vão virando humanos durante a guerra. Hum, eu fiquei sabendo que a chefe, alguma coisa assim, era sua ex-namorada, namorada. É, eu não sei se ela tá do meu lado ou se ela tá do lado do líder dos vampiros, mas o que significa é que nos próximos dias a gente vai descobrir isso, tá bom? Então, vamos lá. Olha, aqui é a máquina da bala com antídoto. Hum, e como é que bota ela no negócio? Ou é só pra arma? É, é só pra essa arma aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou tirar essa bala aqui, ó. Vou descarregar o pente. E aí eu carreguei com essa, ó. Tá vendo? Balas antídoto. Aham. Pode até estermir. Eu vou ser uma pessoa normal, então não vai acontecer nada. É, faz sentido. Entendeu? Mas aqui já tá a bala com antídoto. É, temos que tomar cuidado, não posso acertar neles agora, porque a gente não sabe se... Oi, olá! Estamos cuidados. Tudo bem com você? Quem é esse? Parece que ficou fácil entrar na minha base, né? Ah, você trocou a porta, né? Parece. Não, trocou. Mais ou menos. É, eu troquei a porta e parece que vocês andam sempre juntos, né, Gamatina? Você e o ex-amigo? Ah, ele tá aqui. Eu não tinha reparado. Oi, ex-amigo, tudo bem? Quanto tempo? Pode tirar, pode tirar. Ah, vou jogar na cabeça deles o negócio. Ô, Vitor, cadê o seu soldado? Você não tá se preparando pra guerra, não? Ah, estamos se preparando aqui, ó. Eu e ele. Quem é ele? Ele é o meu soldado que eu achei na internet. Calma, deixa eu ver. Você comprou a porta da internet, né? É a tipo app, na tipo app. Parece que ele tá com um cheirinho de humano, de sangue pulsando no pescoço dele. Gamatina, pode ficar longe que a gente tá com armas, vai. Até quando você acha que as armas vão me atingir, Vitor? A gente tem que parar de conhecê-se, eu já te falei. Olha lá, o teu próprio soldado tá te atacando. É, você pode perceber que a gente tá com um armamento bem forte, né, Gamatina? Espero que você esteja forte, porque senão essa guerra não vai dar nem graça, viu, o ex-amigo? É, eu queria dizer, eu não sei se ela tá forte. É, eu não sei se eu tô forte ainda, suficiente pra conseguir derrotar os humanos. Talvez com as minhas presas. Sai. Para, sai daqui, você tá preparado? É, fica longe. Olha, é o seguinte, mas o que que trazem vocês aqui toda hora? Vocês não estão preparados? A guerra já não foi declarada. Vocês não estão se equipando. Só me dá o local que a gente vai, cara. Nossa, soldado, já estão prontos. A gente só veio aqui coletar um pouco de informação, entendeu? É, a gente só veio saber de algumas coisas. E eu queria ver lá dentro da sua base, porque... Parece que eu tô sentindo o cheiro de uma humana que eu nunca vi aqui, Vidote. Quem será que é? Vai, sai daqui. É, alguns dos soldados, deve ser. Ah, mas parece uma mulher, um cheiro de... um cheiro feminino de humana. É, porque a gente tem soldados, tanto homem quanto mulheres. Ei, cientista, vocês têm novas soldadas? Eu não posso te dar essas informações, nem posso te falar que o Vidote tá ficando com uma delas. Vá! Opa, falei sem querer. Ai, desculpa, Vidote. Como assim, Vidote? Você ficou com uma soldada? Não, é mentira. Então, quer dizer que o Vidote tá namorando com uma soldada? Não tô namorando nada, não. Você tá namorando com uma soldada? Como assim você tá namorando com uma soldada? Ela não tá mais aqui, ex-amigo. Eu acabei de sair esses dias falando que eu tava em dúvida com quem eu ficaria do lado na guerra, e agora você fala isso? É, Gabatina, mas a questão foi que a menina me deu beijo. E outra, você não tem nenhuma autoridade, porque o simples fato de que você fica indo com o ex-amigo e voltando toda hora. Indo e voltando toda hora. É, ele me trocou, ele sempre me troca, ele defende como cientista, ele fica que cientista, ele adora cientista, protege ela o tempo todo, mesmo ela sem armadura, não pode chegar perto dela, e agora é só a história da soldada. Tá, mas você não se decidiu. Ele nem perto quer chegar, né? É, nem perto de mim ele quer chegar. Como se fosse uma aberração. Nossa, oi, ex-amigo, você parece um... Mas ele se trata como aberração, você sabe, né, que ele atira em você o tempo todo. É, pois é, eu nunca vi ele. Porque foi você que transformou ela, né? Ué, mas ela quer ser assim em você, não. Não quer aceitar ela como ela é. Pois é, e outra coisa, eu nunca vi ele atirando na cientista ou na soldada nova. Porque o simples fato, Gamatina, é que você não me aceita como humano também. Toda hora você tenta ficar me mordendo. Ah, é, pois é, né, e eu sou errada aqui. Ah, você sempre é a certinha, né, Gamatina? E você sempre é a certinha. Mas eu lembro muito bem que quando você era vampiro, você adorava. Né, pois é, e uma época que você virou vampiro e é humana, você me transformou em vampira de novo. Você já tinha virado vampira? Ah, ele não sabe nada. Ele teve até um filho vampiro, olha que estranho. Pra quem não gosta de vampiro, ter um filho vampiro é bem diferente, né? Ai, 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 amigo. Fica quieto, fica na tua, cara. Vai cuidar do teu exércitozinho. Ah, o que é isso? São carros? Eu posso já. É. Acho que eu vou levar um pra mim. Não, você não vai levar nada. Vou sim. Gamatina, vou. Vou levar um sim. Vou levar um embora. Isso, você quer me... Ah! Você quer me atacar? Ainda bem que eu renasco dentro da sua base. Ai, gente, vocês não têm o exército de vocês já? Não tem as coisas de vocês? Deixa a nossa quieta. É, vou embora. É. A gente tá pronto já. Então, deixa as nossas coisas aqui. Vai cuidar das tuas coisas. Ai, eu tô muito revoltada. Você sabe o que eu vou fazer? Os inimigos é o que mais importa. Você sabe o que eu vou fazer então? Ô, Fitote, olha só. Vem aqui, vem aqui acompanhar. Vou destruir toda a sua base, porque você tá sendo um palhaço comigo. Olha só. Tomara que você perca tudo, que eu destrua todos os... Ah, o que é isso será? Eu vou destruir também isso daqui. Não. Para de me atacar. Vai, vai, vai pra fora. Vai pra fora. Os dois, vai. Eu vou destruir tudo que eu puder. Não é teu computadorzinho. É, tira tudo. Destrói tudo. Vai aí, amigo. Me ajuda. Ninguém mandou ele ser um chato comigo. Aqui, ó. Peguei a informação do PC dele. Isso, pega tudo. Para de me bater, Fitote. Isso só tá significando que na guerra vocês estão muito encrencados. Ah, coitado. Para, Fitote, chega. Ô, amigo do Fitote, sai daqui, vai. Vai, sobe aqui, vocês. Não adianta você tentar. Vai, sobe aqui.